Perdeu o tempo suficiente para a defesa se armar, mas o Gabriel ainda consegue tirar o cruzamento, subiu o Gustavo, deu o desvio, o Kleber vai para a bola e o juiz marca a pênalti. O juiz marca a penalidade máxima para o São Paulo. 37 segundos de jogo. Foi pênalti, Arnaldo? O Kleber é muito esperto. A bola ia passando, ele bota o corpo para proteger e o zagueiro do São Caetano vai com toda a força e desloca ele. Veja, o número 7 do São Caetano, o Fábio, foi muito inocente, muito imprudente. O Kleber bota o corpo e protege e é empurrado. Mas foi pênalti, mas foi muito bem cavado o pênalti, mas foi pênalti. Se o Fábio Santos fica um pouquinho calmo, ele toma a falta. Ele toma a falta, então toma a bola, sai do corpo do Kleber e toma a bola. O cabra foi sensacional. O moleque é inteligente. Aquela falta foi nele também no primeiro tempo que o Rogério bateu. Ele é esperto esse moleque, garoto, mas tem experiência já de veterano. Vai para a cobrança Luiz Fabiano. O atacante do São Paulo tem a chance de voltar a ser artilheiro do Brasileirão. Se marcar é o 26º gol dele e põe o São Paulo na frente do jogo. É Luiz Fabiano do São Paulo contra Silvio Luiz. Partiu Luiz Fabiano, pé direito. Luiz Fabiano do São Paulo. Chegando os dois minutos do primeiro tempo, o São Paulo abre o placar do Lava Cato Campanella. Partiu Luiz Fabiano, bateu firme. Bateu no canto direito do Silvio Luiz. O goleiro acertou o lado. Tentou buscar, mas Luiz Fabiano mandou para o fundo do gol. Tentou buscar, mas Luiz Fabiano do São Paulo.